Você está com dificuldade de se manter na dieta, ou talvez até nunca fez uma, ou até esteja fazendo, mas percebeu que os resultados já não são mais como antes? Isso significa que você está ficando estagnado. Bom, se você quer aprender a resolver tudo isso e um pouco mais, me acompanha nessa aula. Seja muito bem-vindo a mais uma aula e vamos começar pelo estágio zero, ou seja, estamos falando de uma pessoa que nunca fez uma dieta. Primeiramente, é necessário entender o que é a TMB. TMB é a taxa metabólica basal, ou seja, o quanto a pessoa precisa ingerir para igualar o quanto ela gasta de calorias no dia. E aqui entra um disclaimer muito importante. Existem várias formas de calcular a sua TMB. Eu recomendo a equação de Harris-Benedict. Basta você digitar dessa forma no Google que você vai encontrar a fórmula que é utilizada. Então, por exemplo, se a pessoa gasta 3 mil calorias por dia, então ela precisa consumir 3 mil calorias só para manter o peso. Se o objetivo é crescer, então você acrescenta mais calorias, que pode variar de 100 a 500 calorias. Agora, se o objetivo é emagrecer, você reduz a quantidade de calorias, que pode variar de 100 a 500 calorias, podendo chegar até mesmo a uma redução de 1.000 calorias em um caso de obesidade. E agora vem a parte. Precisa de calorias? Ok, mas comer o quê? É o que você deve estar se perguntando nesse momento. Primeiramente, é necessário calcular a ingestão de proteínas, carboidratos e gordura. Basicamente, o que você precisa fazer é calcular a sua ingestão de grama quilo por dia, de cada um desses macronutrientes. E a próxima pergunta que você deve fazer é, ok, e quantas gramas por quilo devo ingerir? Bom, de proteínas pode variar de 1.6 a 2.2 gramas quilo. Carboidratos pode variar de 4.0 até 10. E isso dependendo do porte físico da pessoa. Gordura pode variar de 0.5 até 1.5. Muito bem, sabendo as quantidades, a próxima pergunta é, o que comer? Bom, as fontes de proteínas que podem ser utilizadas são essas. Frango, ovos, queijos, carne suína, lombo ou mignon, carnes de corte magro, peixes brancos ou até mesmo iogurte. Mas não vai fazer uma dieta à base de iogurte na questão de proteínas, porque senão você vai ter problemas. Já as fontes de carboidratos podem ser arroz, mandioca, batata ou até mesmo uma inglesa, vai depender da sua preferência, macarrão, aveia, pães de forma. Esses são apenas alguns exemplos de boas fontes de carboidratos. Já as fontes de gordura podem ser azeite extra virgem, abacate, ômega 3 e 6, pasta de amendoim e tem algumas outras. Eu só selecionei para que vocês tenham noção do que é uma boa fonte de gordura. E a terceira questão é, quais as proporções? Você já sabe a quantidade de grama quilo que você pode ingerir de cada macronutriente, já sabe as fontes, mas como distribuir isso em porcentagens? Uma estratégia muito boa de se utilizar, mesmo que você não tenha experiência na área, é a seguinte proporção. 50% de carboidratos, 30% de proteína e 20% de gordura. Ou seja, se sua TMB é de 3.000 calorias, você vai ingerir 50% de carbo, 30% de proteína e 20% de gordura. Isso na prática representa 1.500 calorias de carboidrato, 900 calorias de proteína, 600 calorias de gordura. Se você estiver fazendo uma dieta para ganho de massa muscular, você vai acrescentar calorias na sua TMB. Pode variar de 100 a 500. Onde vão essas calorias? Vai variar do que o seu físico pede e como ele responde. O mais fácil para você trabalhar é distribuir de forma igual ao que você vai acrescentar. E se você estiver fazendo uma dieta para emagrecimento, a forma mais segura de você trabalhar é retirar elas de formas proporcionais de carbo, proteína e gordura. Agora, se você for uma pessoa que está muito acima do peso e vai fazer a dieta para diminuir o seu percentual de gordura, você pode utilizar a seguinte divisão. 50% das suas calorias vão ser de proteína, 30% de carboidratos, 20% de gordura. E eu reitero, não subestime essa estrutura porque ela é muito superior a várias outras que são vendidas por aí. Muitas das dietas que são vendidas à base do cupi e cola possuem como base uma baixa porcentagem de carboidratos e excesso de proteínas e gorduras independente da condição física. Então, essa estrutura que eu acabei de mostrar acaba sendo muito superior. Então, se você está perdido e não sabe o que fazer, você pode utilizar essas proporções que vão funcionar muito bem. A primeira pode ser utilizada tanto para quem quer emagrecer como quem quer hipertrofia. E o segundo caso aqui é para pessoas que estão muito acima do peso. Agora vem uma informação muito importante, que é a balança de alimentos. Você não vai conseguir acertar as proporções numéricas se você não pesar os seus alimentos. Ela é uma ferramenta que vai facilitar no preparo das suas refeições. A balança é vista muitas vezes como um limitador, algo negativo quando a pessoa deseja emagrecer. E pelas pessoas que visam crescer, ou seja, ganhar massa muscular, é visto como algo desnecessário. Entenda uma coisa, a balança é a sua bússola. Ela serve para mostrar se está sendo consistente, ou seja, se está seguindo os cálculos feitos anteriormente. Ela vai te mostrar o norte, ela vai te dar a direção. Ficar comendo mais do que você deveria, ou menos do que você deveria, só vai te atrapalhar. E a segunda informação muito importante é, ingestão de água sempre. 3 litros é um bom começo. Você precisa de água tanto para crescer como para emagrecer. Músculos precisam de água. Muito bem, se você colocou em prática o que eu expliquei agora no estágio zero, por algumas semanas, poderão ser 4, 8, 12 semanas, talvez um pouco mais, dependendo do quão iniciante você é, saiba que em algum momento você vai precisar fazer um ajuste nesse planejamento. Por quê? Porque senão você vai parar de ter resultados. E o ideal é que você faça esses ajustes antes de começar a estagnar. A matemática parece bem simples, não é? Se você quer crescer, você sobe as calorias. Se você quer emagrecer, você desce as calorias. Só que na prática, isso só funciona no começo. Então vem as estratégias. É importante você saber, estratégia, qual é a função dela? A função dela é organizar as suas refeições. Algumas pessoas imaginam que elas só precisam comer. Que a refeição precisa ter um pouco de carboidrato, gordura e proteína. Repetir essa refeição 4, 5, 6 vezes ao dia e pronto, ela vai estar fazendo dieta. Só que infelizmente não é tão simples assim. Esse é um exemplo muito comum de dieta utilizado pelas pessoas. Essa aqui é a refeição. A pessoa come ou arroz como carboidrato, ou macarrão ou batata. Como proteína, ela come frango, carne ou peixe. E como fonte de gordura, vamos dizer que ela escolheu pasta de amendoim. Na refeição 2, ela come a mesma coisa que na refeição 1. Bom, já na refeição 3, ela come a mesma coisa que na refeição 2 e 1. Na refeição 4. E esse sistema que eu acabei de mostrar, infelizmente, não vai muito longe. Uma hora ou outra, vai acabar estagnando e vai desistir. Por quê? Porque ninguém consegue fazer isso por muito tempo sem ter resultado. Mas fica calmo, porque eu vou te mostrar duas estratégias que você vai poder colocar em prática. Qual delas você vai escolher? Aquela que você se adaptar melhor. Entenda, existem várias formas de você seguir uma dieta, de você estruturar uma dieta. De qual estratégia você vai escolher? O que eu vou fazer agora é te mostrar duas que são bem simples de se colocar em prática. A estratégia 1 se chama CBL. E ela é utilizada para as pessoas que estão em cutting, em períodos de definição. Consiste basicamente em dividir os seus carboidratos do dia em duas partes. 20% é consumido antes do treino e 80% é consumido pós treino. Já a proteína e a gordura vão ser distribuídas durante o seu dia. De qual forma? Vai depender dos seus horários, fome, físico e planejamento. Já a estratégia 2 se chama Carb Cycling. Que consiste basicamente em dividir os seus carbos de três formas. Alto carbo, médio carbo e baixo carbo. Que podem ser manuseados em questão de dias ou até mesmo semanas. Essa estratégia pode ser utilizada tanto por pessoas que estão em cutting, em períodos de definição. Como pessoas que estão em off, em período de ganho de massa muscular. Se tratando de semanas, poderia funcionar da seguinte forma. As duas primeiras semanas sendo de baixo carbo. Depois vem uma semana de alto carbo. Depois vem duas semanas de médio carbo. Precisa ser feito exatamente dessa forma? Não. Poderia começar com alto carbo. Depois vir para médio carbo. Depois ir para alto carbo. Ou poderia ser outra configuração. Tanto na ordem. Se vai ser alto, médio ou baixo. Como também na quantidade de semanas. A única ressalva que eu preciso fazer. É que se você for utilizar para o período de hipertrofia. Você precisa utilizar essa estratégia no formato de semanas. Esse formato de semanas também pode ser utilizado para a cutting. Entretanto, ele é mais efetivo quando você utiliza no sistema de dias. Que funcionaria da seguinte forma. Segunda, quarta e domingo. Dia de alto carbo. Terça e sábado. Dia de baixo carbo. Quinta e sexta. Médio carbo. E a ressalva que eu faço é a seguinte. Tente colocar os treinos que você trabalha os pontos fracos no dia de alto carbo. Novamente. Precisa ser exatamente essa estrutura? Não. E só relembrando por garantia. Lembre que o sistema de dias não é aconselhável para períodos de off-season. Funciona muito melhor em períodos de cutting. Outro ponto muito importante que precisa ser abordado é o cardio, o aeróbio. Porque ele é uma ferramenta muito útil tanto para quem está com sobrepeso, pessoas que estão em período de cutting, ou seja, definição, e também para pessoas que estão em off-season. E talvez alguns se perguntem, até no período de crescer eu preciso utilizar cardio? Sim. Até porque você quer crescer com o máximo de qualidade possível e não ficar redondo durante o período de off. E você também quer preservar a sua sensibilidade à insulina, que pode ser prejudicada durante o período de off-season, principalmente quando ele é muito longo. E é sempre importante relembrar as pessoas que a função principal do cardio, acredite ou não, não é aumentar o gasto calórico. A função principal é melhorar a mitocôndria, a biogênese mitocondrial. Quanto mais mitocôndrias, maior será a mobilização de células de gordura como fonte de energia. Eu já expliquei isso em outras aulas, então vamos continuar. E outro ponto que não podemos esquecer de mencionar são as verduras e legumes. Porque no começo, a grande maioria não gosta de comer, e outros acham que é algo desnecessário. Afinal, preciso de carboidratos, proteína e gordura. Por que eu vou comer isso? O motivo é, você precisa de uma boa digestão. Não é porque você come que está absorvendo todos os nutrientes. E aumentar a quantidade de comida para compensar a perda, tende a agravar mais ainda esse problema. Uma boa digestão significa aproveitar o máximo dos seus macronutrientes para construir músculos, tecido, renovação celular, também manutenção do metabolismo de uma forma geral. E você também pode melhorar a sua digestão com leguminosas, vegetais, sementes como linhaça, girassol, psyllium. Também pode ser utilizado iogurtes naturais, lactobacilos, vitaminas e minerais. Mas lembrando, respeite a necessidade individual do seu corpo. Isso significa que não vai utilizar tudo ao mesmo tempo e vai influenciar diretamente nas dosagens. Muito bem, agora vamos para o estágio 2. O estágio 0 e 1 combinados vão trazer bons resultados, mas depois de um tempo volta a estagnar. Mesmo trocando de estratégia, o corpo já não responde mais como antes. E para solucionar isso, primeiro é necessário perguntar por que isso está acontecendo. Porque o corpo humano não é tão simples. Apesar dos cálculos de toda a parte matemática estar correta, não necessariamente a evolução vai continuar. Isso acontece devido ao fator chamado individualidade biológica. Cada corpo responde de uma forma. Nessa fase é difícil conseguir acertar, porque é a fase de descobrir como o seu corpo responde. Outro fator que corrobora é que, com o tempo, as estruturas do seu corpo, do seu metabolismo, vão mudando. A sua TMB pode subir ou descer, dependendo da estratégia. Quando você descobre como cada alimento interage com o seu organismo, vem uma nova forma de montar o planejamento. Mas nem tudo se trata sobre o alimento X ou Y, mas sim sobre o Nutri-Time. Ou seja, quando comer determinado alimento. O planejamento em si continua sendo elaborado usando os números. Só que a resposta do físico prevalece na hora de tomar a decisão. Se o físico está pedindo por mais carboidratos naquele dia, naquela semana ou naquelas semanas, então precisa subir a quantidade de carboidratos. E com isso se faz necessário reajustar os macronutrientes de proteína e gordura. Você consegue compreender essa parte? Você monta um cronograma do que vai fazer, mas ele vai sendo alterado conforme o corpo pede. Através do ajuste certo, na hora certa, os resultados não só serão contínuos, como também ampliados. Por exemplo, vamos supor um off-season de 12 semanas. Só que durante o processo, é notado que o corpo não está pedindo por um off de 12 semanas, mas sim por um off de 20 semanas para entregar o resultado esperado. Ou até mesmo um resultado acima do esperado. Já vi muitas pessoas parando o off bem na hora que iriam entrar no momento de ápice. E isso também pode acontecer. Ao contrário, pode ter sido estipulado um off-season de 20 semanas, só que o corpo está dando indícios que ele precisa de um off de 15 semanas. E por que ele pediria por menos semanas? Porque a partir, talvez, da 13ª, 14ª ou até mesmo da 15ª semana, ele comece a mostrar que o metabolismo chegou no limite. E se continuar, só vai acumular gordura. Então, tem que começar o processo de consolidação, para então iniciar a transição para um cutting, que seria a fase de perder gordura, de definição. E se o objetivo é emagrecer, o mesmo cenário é possível de acontecer. O planejamento inicial, por exemplo, pode ser fazer um cutting de 20 semanas. Só que o físico está pedindo para que seja encerrado, lá para a 15ª, 16ª semana. Pelo mesmo motivo que eu citei anteriormente, o metabolismo chegou no seu limite. E se a pessoa tentar ultrapassar esse limite, para tentar atingir o que foi planejado inicialmente, um preço muito caro será pago. Principalmente se tentar reduzir ainda mais as calorias de forma forçada. Na hora de começar o processo de consolidação, para então iniciar a transição para um novo off-season, a pessoa toma um rebote. Ou pode até mesmo acontecer algo muito pior. Lá para a 18ª semana, por exemplo, o psicológico da pessoa pode simplesmente travar. Por quê? Porque o corpo está rejeitando esse processo, então se torna muito mais difícil se manter no planejamento. Você junta isso com a pessoa não conseguindo ver resultado, a consequência, ela explode o planejamento. Pode acontecer isso em um dia aleatório ou em um final de semana. Isso faz o quê? Faz com que a pessoa tenha um rebote brutal, o que acaba prejudicando todo o trabalho que foi feito até então. E caso você não saiba, um rebote é quando acontece um acúmulo de gordura muito além do esperado. E como fazer a melhor leitura possível para tomar as melhores decisões dentro desse contexto? Bom, essa já é uma questão mais delicada, porque não existe uma resposta objetiva e simples para essa situação. Para você ter noção, até treinadores com experiência acabam errando. Mas fica de olho na próxima aula, porque eu vou falar sobre estratégias avançadas para a dieta. E nessa aula eu vou dedicar uma parte para responder essa questão. Quais critérios você precisa ter? O que você precisa utilizar para tomar as decisões mais inteligentes dentro desse contexto para o físico continuar evoluindo cada vez mais? Agora vamos falar do estágio 3. Depois que a pessoa coloca em prática o que foi explicado no estágio 0, 1 e 2, em algum momento todos acabam passando por uma fase semelhante a essa. Faz todos os dias o que precisa ser feito, mas acha horrível fazer. Isso acontece porque as pessoas vinculam o processo a algo ruim. Ou fazem pior, elas vinculam a felicidade só quando conclui a tarefa. Em ambos os casos, a pessoa não está aproveitando a jornada, não está aproveitando a evolução que está acontecendo no próprio físico. As pessoas ficam esperando pelo resultado que vai acontecer só lá na última semana, ou até mesmo no último dia para então sentirem uma realização pessoal. Elas não trabalham a mente para se sentirem recompensadas dia após dia. Se quer prosperar, tem que entender que tudo isso faz parte da sua vida. A cada dia você está construindo uma versão melhor sua. É necessário ser capaz de controlar os sentimentos mais básicos do ser humano, como a ansiedade, o medo, ou todas as outras emoções que podem acabar atrapalhando a sua capacidade de aproveitar aquele momento. Porque se você parar para pensar, cada off, cada cutting é único. É uma experiência que não vai se repetir igual na próxima vez. Algumas pessoas ficam com tanto medo de não conseguirem o objetivo final, que não aproveitam. Pelo contrário, sofrem dia após dia. Tem outras que se afobam porque querem provar alguma coisa para outra pessoa. E esse esporte é sobre você. Você faz para você. E por você é sobre realizar os seus sonhos. Os elogios, os aplausos, o destaque pelo físico é a consequência. Se isso for o foco, vai viver se sentindo incompleto e vazio. Quando amadurece e entende que isso são consequências do seu trabalho e não o foco, se torna imparável. Porque mesmo que não tenha ninguém vendo o seu progresso, você vai estar lá fazendo dia após dia. Se fulano é mais forte ou não do que eu, se fulano é maior ou não do que eu, se fulano acha isso ou aquilo, Foda-se, o que importa é se você está feliz. E para estar feliz, precisa primeiro aprender a viver para si. Talvez você deva notar isso. Pode fazer uma grande diferença na sua vida. Quando você domina os instintos mais básicos do ser humano ao invés de se deixar ser dominado por eles, viver fica mais fácil. E fica mais fácil ainda realizar os seus sonhos. E lembre-se, não adianta você ouvir tudo isso que eu falei, tudo isso que eu expliquei nessa aula, se você não pôr em prática. É a junção da teoria mais prática que vai te levar a algum lugar. Faça as suas anotações sobre os pontos mais importantes dessa aula. Mas lembre-se, coloque em prática. Não amanhã, não depois de amanhã, hoje. Então, finalmente chegamos no estágio 4. É quando você faz e parece automático. E é automático porque não é uma obrigação. Você faz por escolha. Com o tempo, isso vira um hábito. Na verdade, vai além. Se torna uma parte da sua existência. Tenham todos uma excelente vida.